Este vídeo é um oferecimento de Party Match e Dust2 de Brasil. Roque Marques com Dust2 Brasil e Party Match aqui com o Dumal. Dumal, uma partida que acho que vocês vão pensar muito nos próximos tempos, porque vocês estiveram muito próximos de vencer o melhor time do mundo, especialmente no primeiro mapa. Com que sensação um jogador tão jovem como você sai de um confronto como esse? Com certeza é muito aprendizado, a gente tentou nosso melhor, a gente tem pouco tempo de time também, o que acaba dando uma dificultada, porque eles têm muito mais coisas, então a gente deu o nosso melhor no momento, a gente fez o possível e eu saí tranquilo com isso, porque a gente aprendeu muita coisa também no jogo contra eles, eles são bem fortes de cabeça, então é um jogo bem pegado. Para essa Anciente, vocês já tinham mostrado contra a Imperial, mostraram de novo hoje, o TR está muito forte. O Taco explicou para a gente um pouquinho de como vocês preparam isso, mas pode nos dar uns detalhes, por que a 00 tem sido tão forte no lado que ultimamente tem sido tão fraco. A gente está indo bem do lado do TR da Anciente, porque a nossa preparação é muito boa, o Cheque, o ADR, o Taco, eles sempre pensam em coisas novas, flashes novas, direções novas da tática, então eles ajudam muito e a gente só executa o plano, faz tudo certinho, bonitinho, com carinho e sai tudo bem. Então, bastante carinho aí no TR. Você, tiveram alguns rounds que com certeza vão pesar muito, aquele lance do Carregan conseguindo dois saindo da Smoke com a CZ, depois um X3 do Broke, como se manter calmo para não deixar esses rounds do Quase, aconteceu na Inferno também, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, esses rounds do Quase, como não fazer que eles machuquem muito o time ali durante o jogo, qual que foi a conversa de vocês? A gente só realmente esquece e vai para o próximo round, porque não tem o que fazer, por mais que esse round a gente perca, tá beleza, porque vai ter um próximo round e se manter no momento. Então, é o mais importante. Essa é a Inferno, vocês sabem que a Inferno da Phase é um mapa muito forte, acredito que vocês já estavam 100% preparados que eles jogariam hoje, mas o que você acha que não encaixou, o que você acha que a 0x0 não conseguiu trazer desse bom momento da Anciente para a Inferno? Na Inferno eles jogaram muito bem mesmo, faltou, eles ganharam rounds cruciais também, acho que ganharam dois Ecos, se não me engano, então foi bem complicado, quebrando essa economia e eles tiveram ideias muito boas de TR que nos pegaram do CT, então eles jogaram muito bem e para a gente ficou bastante aprendizado. Você fala bastante em aprendizado, acho que todo esse campeonato para você vai ser um grande aprendizado, você já jogou Katowice, você já jogou Pro League, mas agora você está jogando uma E em Colônia, que é outro campeonato muito especial. Já deu para se livrar desse friozinho na barriga de estar em um campeonato grande ou ainda acontece bastante com você? O friozinho sempre fica em qualquer campeonato, é muito bom porque significa que tem valor, mas dar o melhor no momento é o que importa, então isso acaba tirando, o primeiro tiro que você dá no pista acaba tirando aquela situação e tudo fica tranquilo e a gente joga round a round. Domal, agora vocês têm um confronto contra a Liquid, que é um time que está aqui com um jogador diferente, está com o Yekinder, não conseguiram a vitória na primeira rodada, por isso vão enfrentar vocês num confronto eliminatório. Claro que a 0-0 está feliz de ter chegado à fase de grupos por ter tão pouco tempo de time, mas como fazer com que amanhã vocês saiam com essa vitória? O que vocês vão preparar para essa Liquid? A gente vai se preparar, conforme os vetos e tudo mais, e a gente vai dar nosso melhor. Então isso é o que a gente promete, porque não tem muita coisa que a gente possa fazer, porque a gente não tem muito tempo, então a gente se prepara do melhor jeito possível e é isso, dar o nosso melhor é o que importa, amanhã a gente vai estar preparado. Domal, não posso falar com você, falar de Liquid, não falar de algumas especulações que a gente teve na imprensa nas últimas semanas, o pessoal disse que a Liquid tinha interesse em você antes de você fechar com esse projeto da 0-0 Nation, foi alguma coisa que aconteceu? Como que você lidou com isso e por que escolher a 0-0 para continuar jogando com os seus ex-companheiros? Bom, então, recebi a proposta, mas tive que pensar, porque eu tinha duas oportunidades, eu era 0-0, eu era Liquid, então parei um pouco, pensei, decidi ficar na 0-0, porque a gente tinha uns moleques, o Lato e o Taco, a gente já tinha uma team play, uma sense de jogo da mesma, a gente aprendeu já o mesmo CS, então decidi ficar na 0-0, pela língua também, é diferente, e no momento é melhor estar com os moleques, aí eu traio o Cold, confio muito neles também, eles são muito bons, então eu confio muito na galera. E amanhã vai fazer a Liquid se arrepender de ter perdido você? Bom, vou dar uma melhor e o que vier de resultado é o que deu, né?